Amanhã feriado de Corpus Christi, vamos saber como é que fica a situação em algumas cidades da nossa região, né? Piedade, por exemplo, tá cheia de restrições. Quem tem todas as informações é o repórter Esdras Pereira, explica pra gente onde vai ter ponto facultativo ou não vai. Hein, Esdras, boa tarde! Oi, Barazal, muito boa tarde pra você, pra todo mundo ligado na gente. Daqui a pouquinho eu falo de piedade, mas eu começo falando das cidades que não vão ter feriado aqui na região. O pessoal de casa deve lembrar que seis feriados foram antecipados aqui em Sorocaba, como por exemplo o de Corpus Christi dessa semana, que vale pra 2021 e também 2022. O aniversário de Sorocaba, também válido pros dois anos e também o feriado da Consciência Negra, também 2021-2022. Por isso, os serviços públicos vão funcionar de maneira normal nesta quinta-feira e também na sexta-feira, né, em razão dessa antecipação então. São Roque também vai ser uma cidade aqui da região que não vai ter feriado. Agora, falando das cidades que vão ter sim esse feriado, esse ponto facultativo, que são maioria aqui na região. Então, muitas cidades realmente vão paralisar as atividades, principalmente as atividades de serviço público. Eu começo falando de Jundiaí, que vai ter feriado, mas tem alguns detalhes. Por exemplo, na questão da saúde, unidades básicas de saúde, clínicas de família e novas UBS, ambulatórios também o CAPES 1 e 2 e o CAPES também infanto-juvenil, permanecem fechados nesta quinta-feira e voltam a abrir na segunda-feira. As situações de emergência, recomendação da Prefeitura de Jundiaí. Devem ser encaminhadas para o PS do Hospital São Vicente, no caso dos adultos, para o Hospital Universitário, no caso das gestantes, crianças e adolescentes, e para a UPA 24 horas, vetor oeste, para crianças e adultos. E o PA Central, na Praça Dom Pedro II, no centro, vai atender em período integral. Educação, aulas não tem nesta quinta-feira, voltam as atividades, então, da educação em Jundiaí na segunda-feira. Transporte público, nesta quinta, opera como se fosse, a maioria das linhas opera como se fosse domingo, então, claro que as linhas vão estar reduzidas lá na cidade. Itapetininga, vai ter feriado, vai ter ponto facultativo, mas a coleta de lixo funciona normalmente. Corpo de bombeiros, funciona normalmente também. Serviços de saúde, SAMU e pronto-socorro funcionam de maneira normal e todo o atendimento de urgência e emergência também. O que não funciona são os postos de saúde lá na cidade. Vale a gente lembrar também que a Prefeitura já anunciou que deve haver fiscalização intensa para coibir aglomerações na cidade de Itapetininga. Encerro falando de piedade, que a gente comentou aqui no comecinho da entrada ao vivo. Lá vai ter feriado e hoje foi publicado um decreto com várias restrições. Basicamente, os estabelecimentos essenciais vão funcionar até as seis horas da tarde, isso valendo hoje já até o domingo. Então, o pessoal de piedade deve ficar atento aí com essas restrições. A ala da saúde, é claro que questão de emergência e urgência vai funcionar normalmente na cidade. O que é de 24 horas funciona normalmente, então o pessoal pode ficar tranquilo quanto a essa situação. Uma informação importante, Barazal, é que de hoje, a partir das seis horas até domingo, às dez horas da noite, está proibida a alocação de chácaras na cidade. Quem descumprir o decreto lá em piedade pode pagar uma multa de R$290 a R$290 mil. Portanto, uma multa que deve doer no bolso. Para o pessoal de casa que quiser saber mais detalhes sobre toda a região, basta acessar os sites das prefeituras, que certamente vai ter toda a descrição lá sobre feriado ou não.